O rosto está dividido, mas e o coração, hein? O coração também, olha, talvez ele vai um pouco mais para a Bélgica hoje, porque eles nunca ganharam também, nunca ganharam no Brasil. É de Goiás a maior comunidade brasileira na Bélgica. E os belgas que vivem por aqui escolheram esse pub para torcer pela seleção europeia. O povo belga é muito acolhedor, muito caloroso, assim como é o povo brasileiro, especialmente o povo goiano. E tinha brasileiro no meio também. Esse casal morou muitos anos na Bélgica e não escondia a torcida para o time rival. Ser brasileiro e torcer para a Bélgica, a família não aceita. Então nós fugimos e vamos assistir aqui no centro dos belgas, de Goiânia. A paixão é tamanha que meu hino, eu escuto assim, é meu hino. Não é mais... eu mudei de hino, eu mudei de país, mudei de tudo. Mas é claro que tinha muita gente só de olho no que a Bélgica tem de melhor, mas torcendo pelo Brasil. O nosso futebol é melhor, eu acho. Nós estamos aqui confraternizando com os companheiros belgas. E o importante é esse clima amistoso, esse clima de confraternização. No final que vença o melhor e que o melhor seja o Brasil. A Bélgica é muito rica culturalmente, mas é conhecida no mundo todo por três coisas. A cerveja, a batata e o chocolate. E foi isso que se viu. Os dois primeiros gols no primeiro tempo. No segundo tempo o Brasil fez um e animou a torcida. Mas não teve jeito. Vitória da Bélgica e Brasil eliminado da Copa do Mundo. É totalmente inacreditável. Até agora eu tô pasmo, sabe? O Brasil que perdeu contra a Bélgica, mas somos muito felizes. Sim, foi um jogo e tanto.